Sexagésima Festa do Boi acontece no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, entre os dias 8 e 15 de outubro. Com a presença do Secretário Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, o Governo do Estado e a Associação Norte Rio Grandense de Criadores, a ANORC, lançaram no início da noite desta quarta-feira, dia 21, no Parque de Exposições, a programação da edição de número 60 da Exposição de Animais, Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Rio Grande do Norte. Festa do Boi 2022, que será realizada de 8 a 15 de outubro. Eu queria agradecer a todos vocês aqui pela imprensa, porque sem vocês a gente não consegue fazer uma festa do tamanho com os 60 anos da festa do Boi Merece. Então eu queria agradecer a toda a imprensa que a partir de agora possa nos ajudar a divulgar, porque é uma festa da família Potiguar, do agronegócio Potiguar, é uma festa muito longeva, são 60 anos de história desse parque, onde eu chamo que é o solo sagrado da agropecuária Potiguar. Vocês bolam alguma novidade para chamar a atenção do público, tem alguma para essa edição? Sim, no lado agropecuarista do nosso produtor rural, nós estamos inaugurando a nossa reforma aqui no Tateçal, estamos com uma reforma de climatização, de estrutura e o mais importante, o melhor centro de manejo do Nordeste, que vai conseguir agregar muito valor nos próximos anos, para que a gente possa fazer os tão sonhados leilões de gado de corte aqui no parque. Isso é uma inovação, é uma obra relevante, é uma obra de muito investimento, que só foi possível aos parceiros e funcionários do governo do Estado. Esse ano o governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, através da Emparni, do IDIARN, da EMATER, da Secretaria da Agricultura Familiar, o governo da professora Fátima vai estar fortemente presente na feira, junto com a ANORC, junto com o SEBRAE, junto com a Federação da Agricultura, com o SENAR, com outros parceiros, com vocês da imprensa, fazer um trabalho muito bacana. Enfim, para mostrar que o Rio Grande do Norte é um Estado de uma capacidade do setor agropecuário fantástica, afinal nós somos os maiores exportadores de fruta do Brasil, nós somos os maiores exportadores de atum do Brasil, nós somos os maiores produtores de camarão do Brasil, e temos uma pecuária muito forte. Apesar de não ter um rebanho muito grande, como o Goiás tem, como o São Paulo tem, como o Mato Grosso tem, mas nós temos qualidade. O rebanho, nascido no Rio Grande do Norte, já ganhou prêmio em várias exposições de renome nacional, como a Expo Zebu, como a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, é mostrar isso, essa pujança, essa importância que esse setor tem, principalmente para sustentar homens e mulheres que atuam no meio rural, no interior do nosso Estado. Onde a vida é mais difícil, onde as oportunidades são mais difíceis, mas enfim, o governo do Estado tem esse olhar de atenção, de preocupação, de ser parceiro desse setor, que para a gente nos orgulha, nos enche de alegria, e uma festa do boi de 60 anos, a gente tem que estar junto com o setor, tem que estar ouvindo, ainda precisa algo a ser feito, a gente vai estar junto, tentando entender e, se possível, ajudar e desenvolver e tornar cada vez mais forte esse setor no nosso Estado. A expectativa este ano é atrair um público de 500 mil pessoas e movimentar em torno de 65 milhões em negócios. A gente está aqui nesse evento de lançamento e já percebe no semblante das pessoas a importância que tem esse evento para o agronegócio Potiguar. Um evento que está contando por 60 anos, então a gente percebe a força por esses 60 anos de atuação, de levando luz ao agronegócio, destacando os setores da agricultura, da pecuária e todas aquelas atividades que gravitam em torno desse setor. O Banco do Nordeste, mais uma vez, vai estar junto desse público como principal agente financeiro de fomento ao agronegócio aqui no Rio Grande do Norte e muito feliz de poder estar junto de todos esses atores. A Norte, claro, que capitaneando, mas todos esses atores que têm a Zé Hilton. A felicidade de ver os 60 anos dessa grandiosa festa que é a festa do Boi. E esse ano, mais uma vez, contando com o Agro Sertão no formato TV BNB Agro, esperamos aí levar informação de conteúdo, informação de qualidade, transferência de tecnologia, os processos e produtos de crédito do Banco do Nordeste e as outras ações que a gente vem desenvolvendo em prol do Homem do Campo. São 60 anos de festa do Boi, não são 60 dias. É nesse ambiente aqui que os pecuaristas vêm buscar informação, vêm fazer negócios, vêm comprar equipamento e vêm trazer também a família, porque aqui também é um ambiente familiar, onde é importante as pessoas da cidade entenderem o agronegócio, como funciona, como é o dia a dia do produtor rural, para que quando chegar no supermercado, entender que ali tem muito suor, muita dedicação e qualidade. Então, para nós da Federação da Agricultura e do Senar, somos parceiros, vamos trazer em torno de mil produtores rurais do interior do Rio Grande do Norte, em várias caravanas, em parceria com a Empalha, em parceria com o próprio Sebrae. Então, sem sombra de dúvida, será uma belíssima festa, onde todos vão ficar encantados com o que vai acontecer aqui dentro do parque. Em um evento ao som de muito forró, a Anorque apresentou todos os detalhes e a programação completa do evento, que é um dos maiores e mais tradicionais do agronegócio do Norte e Nordeste brasileiro. Nós estamos extremamente otimistas, porque a gente sai do processo da pandemia e a gente, esse ano, resolveu fazer os shows pela casa, pela Anorque, onde no dia 8 a gente vai ter cavaleiros do forró, para vocês terem uma ideia, Ferro na Boneca e Adelúrio Mendes, no dia 8, e vamos fechar também no dia 15. Então, nós estamos muito entusiasmados, estamos com muita energia e também isso vai ser mostrado no dia da criança. O dia que a criança, os avós, os pais, as crianças, façam pressão, porque o parque vai estar montado para a criançada. O que pode esperar, no geral, para finalizar? Pode esperar segurança, pode esperar acolhimento, pode esperar que ele vai ver uma fazenda dentro da cidade de Parnamirim e pode esperar que a gente vai estar contagiando esse público pós-pandêmico que a família e o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e principalmente da economia do Rio Grande do Norte. O Espaço Agência Sebrae Fecha do Boi vai oferecer diversas possibilidades de oficinas, consultorias e exposições de projetos ligados ao setor. Adelúrio, primeiramente, obrigado por essa oportunidade e, mais uma vez, o Agro Sertão apoiar aqui o que o Sebrae faz diante de tantas iniciativas. E agora, com essa edição especial de 60 anos da Fecha do Boi, o Sebrae traz muita inovação em tecnologia no meio rural e conectando a atuação do produtor rural com diversas frentes. Vamos trabalhar muito forte esse ano a disseminação de tecnologias sociais para combater a seca, para uso eficiente dos recursos naturais e o que é melhor, trazendo isso de uma forma mais acessível ao produtor. Dá para fazer muita coisa bacana com bons resultados do que ele tem em casa, do que muitas vezes vai para o lixo, o cara não vê valor. E na estrutura do que a gente vai oferecer, o produtor, o visitante, pode conhecer produtos diferenciados no espaço terroir, pode usufruir de uma bela área gastronômica, conhecer diversas startups do agronegócio, que trarão muitas soluções modernas para as mais diversas cadeias produtivas que nós trabalhamos também. E também entender o que há de mais novo em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente vai trabalhar muito forte a disseminação dessas ODS e entender o que o Sebrae faz para integrar sustentabilidade, inovação e impacto social no meio rural. Os núcleos formados por criadores de animais do Estado estão otimistas com a Festa do Boi, como destaca Fernandes, presidente do Nuleite. A importância dos núcleos para fortalecer a Festa do Boi é de grande importância para fortalecer a Festa do Boi. Este ano é 60 anos da NORC e é uma grande festa, vai ser uma grande festa e os núcleos estão todos reunidos, quase 10 núcleos que tem aqui no parque e todos estão de mãos dadas para juntos fazer uma grande festa. Expositores estão otimistas com a realização da Festa do Boi. Então, a expectativa está muito boa para este ano, né? São 60 anos de história da nossa Festa do Boi. Os nossos equipamentos Tronco Santana, genuinamente em Potiguar, vendidos aí para todo o Brasil, inclusive já foi vendidos até para a América Latina, né? E para o Paraguai. E como vocês acompanharam o nosso lançamento, que foi na Expo Caicó, que foi um sucesso e aqui não vai ser diferente. Os projetos que o IEF e a Fundação executam dentro do Estado, nós somos 22 campos dentro do Rio Grande do Norte, então aqui vai trazer um pouquinho de cada coisa que é feito no interior do Rio Grande do Norte. Exatamente. A FUNCERN, ela foi criada em 1998, está completando agora 24 anos, que é para facilitar o trânsito entre o IFRN, as empresas entre o IFRN e a sociedade do Rio Grande do Norte. E é uma instituição que quer cada vez divulgar mais o IFRN, divulgar os cursos, divulgar as parcerias, divulgar os projetos. Por isso que a gente está aqui, ocupando esse espaço na Festa do Boi. Uma fundação, ela está localizada no campo central do Instituto Federal, ali de frente ao Shopping Midway, na Avenida Salgado Filho. Então, a população em geral, você é empresário, você é produtor, nós oferecemos uma carta de serviços variadas, a toda a população norte-riograndense, de uma forma geral. Então, vocês podem nos contactar através das nossas redes, do nosso site, funcerne.com.br, nosso Instagram, e também nos fazer uma visita presencial, Funcerne, lá dentro do campus do Natal Central, IFRN Natal Central. Nós aguardamos todos vocês aqui na Festa do Boi, no nosso stand, e também na nossa sede. Serão todos muito bem-vindos. Esse ano, o show será gratuito, e quem esteve no lançamento foi o Ramon Costa, dos Cavaleiros do Forró, e Briola Salles, do Ferro na Boneca. A Festa do Boi é uma festa tradicional, já que todo mundo sentiu falta na pandemia, que não pôde ter a festa, mas, através desse coquetel de abertura aqui, a gente está sabendo aí das novidades, da reforma que vai ter o parque, disposição aqui do Ásia de Salvaços Fernandes, e parabenizar todos os organizadores e quem vai estar presente aqui nessa abertura. Eu ia convidar toda a galera para vir para o dia 8, que é a abertura do dia 8 ao dia 15, Festa do Boi 2022, e 60 anos, não é para todo mundo, tem que respeitar esse evento, então, Cavaleiros do Forró foi convidado para fazer a abertura aí, junto com o Briola, o Ferro na Boneca, e outras atrações maravilhosas que você não pode perder, inclusive, a entrada é grátis, então, chama a tua família e teus amigos, e dia 8, sabadão, dia 8 de outubro, estaremos aqui, com um repertório diferenciado, por onde a gente passa em todo o Brasil, a galera está abraçando o Cavaleiros do Forró, até porque a bola está completando 21 anos, então, quem tiver dúvida, só é no meu Instagram, arroba Ramon Cavaleiros, que tem imagens aí de shows ao vivo, e a galera vai saber, como é que vai ser o show da gente, dia 8 aqui, mais ou menos, que vai ter muita surpresa para vocês. Uma palhinha aí de como vai ser. Espere, não vá, agora acabou, me deixa falar, adeus, eu já vou, hoje é cachaça, mulher e gaia, raparigarei, farrearei, e não tem um amor que me faça dizer, sosseguei, sossega não, coração, que dia 8 tem Cavaleiros do Forró na Fecha do Boi. Tome. Forrózão, ferro na boneca. Gente, é com esse grito, que vai ser com certeza, show de bola, a Festa do Boi 60 anos, com Briola Salle. Briola, como é que está as expectativas, para esse grande evento, para a apresentação do Ferro na Boneca, esse grande evento, de grande importância, para o setor agropecuário, do Norte e Nordeste. Eita, meu Rio Grande do Norte, minha galera da Agro Sertão, muito obrigado a vocês, por fazer a cobertura, do evento inteiro, da Festa do Boi, para mim, é uma felicidade imensa, primeira eu estou voltando para a minha casa, né, e de onde eu não deveria ter saído, oito anos ausentes, estou voltando agora, e voltando com o pé direito. Dia 8 eu vou estar aqui na Festa do Boi, juntamente com os grandes amigos do Cavaleiros do Forró, Aduíno Mendes, vai ser uma festa linda, 60 anos de história, para mim é uma felicidade imensa, estar voltando aos palcos da vida, voltando à Festa do Boi, e ao Ferro na Boneca, show de bola. Muita alegria, né, já que você está falando aí, da alegria de estar voltando para o Ferro na Boneca, onde tudo começou, toda a sua história, e o Nordeste, o Brasil, que conhece o Ferro na Boneca, tinha que ter o Briola Salles, porque o Briola Salles é a cara do Ferro na Boneca, né? Então, é um forró tradição, é um forró que todo mundo gosta de curtir, de dançar, o Ferro na Boneca já tem uma história consolidada, no Nordeste inteiro, então, é como eu acabei de falar, para mim é uma felicidade imensa, estar voltando para a minha casa, e a galera que vai curtir aqui a Festa do Boi, pode aguardar um repertório de primeira qualidade, pode aguardar, vai ser top de verdade, vai ser show, valeu! Na solidão, em minha vida, venha salvar meu amor, coração,